A gente fez entrevista com ele no primeiro tempo e ele foi o cara avisou, o último lance, meteu uma bola de chapa e cara a cara o jogador da Nova América perdeu o gol. Não é verdade, Ney? Fala os patrocinadores, depois a gente encerra a nossa participação, a nossa jornada escutiva. Quero aqui agradecer também a todos os torcedores que marcaram o prazer em ser, o público que ainda não é engrandecedor, mas entre as quatro linhas, o rival é vontade. É, infelizmente a nossa equipe tomou um gol ali, um gol pouco, um gol de sobra, é, mas é isso aí, eu comecei no banco, é, mas entre o segundo tempo, fiz minha parte, dei meu melhor, é, infelizmente o empate e a vitória não veio, mas é isso aí, ainda tem a última rodada, foi em Deus, vamos sair vitória. Valeu, grande Ney, aqui no nosso canal interativo.